Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perigo, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. É, 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 é.